Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a quinta semana de gravidez. É um período repleto de mudanças, tanto para você, mamãe, quanto para o seu bebê, que está se formando ali dentro da sua barriga. Você deve ter notado a ausência da sua menstruação, né? E com isso, nessa semana, você deve ter ido lá na farmácia, comprado o seu teste de gravidez e veio o seu tão esperado positivo. Parabéns! Você agora está oficialmente grávida com o seu positivo na mão. Então, vamos saber o que acontece nessa quinta semana de gravidez? Fica comigo até o final, que você vai receber dicas, informações, tudo o que você precisa saber sobre essa semana. Nessa fase, já começam a acontecer as flutuações hormonais e muitas mudanças começam a acontecer no corpo da mamãe. Conta aqui para mim, nos comentários, se você já começou a sentir algum enjoo, alguma náusea, porque é muito comum que nessa fase da gestação comecem os famosos enjôos de gravidez. Outro sintoma que pode estar acontecendo também nessa fase são as sensibilidades nos seios ou aquela picolicazinha que eu contei no vídeo sobre os primeiros sintomas de gravidez. Agora, vamos falar sobre o seu bebê. Nessa fase da gravidez, na quinta semana, o seu bebê está indo com desenvolvimento ali a todo vapor. E nessa fase também, o tubo neural já está praticamente todo formado e está começando a desenvolver órgãos essenciais e vitais para o seu bebê, como a formação do coração, do cérebro e também do seu sistema digestivo. Cuidados com a alimentação são cruciais nessa fase. Então, optar por alimentos leves, saudáveis, como frutas, vegetais, grãos, são essenciais para que você tenha uma dieta equilibrada e saudável. E assim forneça todos os nutrientes que o seu bebê está precisando no momento. Além disso, não esqueça de tomar o ácido fólico e as vitaminas que o seu obstetra vai estar prescrevendo para você nesse momento tão especial. Agora que você já sabe que está grave, agendar a primeira consulta com o obstetra é algo crucial para que você tenha uma agitação tranquila, com todas as dúvidas. Lembrando que esse vídeo é apenas um vídeo informativo. O médico obstetra é quem vai estar passando todas as informações que são personalizadas para você. Então, isso é muito importante. Aqui a gente traz informações gerais, mas você é a única e tem que ter informações que são personalizadas para você. Então, marca esse consulto com o médico, inicia o seu pré-natal, faça os exames que o médico vai solicitar, vai solicitar exames de sangue, de urina, enfim. Faça todos esses exames e aí sim você vai ter um acompanhamento personalizado, individualizado para você seguir uma gestação tranquila, leve e sem preocupação. Eu espero que esse vídeo tenha trazido informações úteis e tranquilizadoras para você. Agora que você já sabe que está na quinta semana de gravidez, que o seu bebê está em pleno desenvolvimento, que você está gerando um serzinho ali que dentro de você já tem dois cérebros, dois corações. Me conte nos comentários se você já está com uns enjôos acontecendo, se você não tem, como que você tem se sentido nessa fase, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Tchau! Tchau!